Música Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor Se inscreva aqui no canal, lembrando que a partir desse mês vamos sortear 3 camisas do nosso Tricolor Aqui no nosso canal, para você que segue o nosso canal, que deixa o seu like e também que comenta os vídeos publicados Então a cada 10 dias vamos sortear uma camisa do nosso Tricolor Lembrando que no final desse vídeo também temos o sorteio da camisa do São Paulo Que eu prometi trazer nessa segunda-feira, mas não foi possível Então estou trazendo agora esse sorteio no final do vídeo Galera, o São Paulo continuou também a preparação para o Clássico com o público nessa próxima quinta-feira O Tricolor enfrenta a equipe do Santos no Morumbi Hernan Crespo não contará com o Galeano, que sofreu o terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe do nosso Tricolor Além de Igor Vinicius, que continua no Refis do São Paulo E o esquecido João Rojas, que continua treinando, além de William Com os treinamentos dessa semana, Crespo ganhou o retorno também de Gabriel Sara Que desfalcou a equipe do nosso Tricolor diante da Chapecoense devido a uma gripe E além de Iorê Ruela, que se recuperou de lesão Inclusive, galera, o lateral também pode ser titular Ou Crespo terá que improvisar mais uma vez na função de lateral Já que não vai poder contar com Igor Vinicius e nem mesmo Galeano O lateral Rafinha também, galera, não deve permanecer na equipe do Grêmio em 2022 Apesar de ter um contrato de renovação automática para a próxima temporada Segundo o jornalista Diego Torbis O lateral, galera, também já comunicou à diretoria do Grêmio que não deve permanecer em 2022 Hoje, Rafinha tem interesse de três clubes da Série A do Brasileirão No caso, São Paulo, o Atlético Mineiro e a equipe do Fluminense Segundo o Diego, galera, o maior interessado no lateral seria a equipe do Fluminense Que pretende também montar um bom time em 2022 Lembrando que Rafinha também tem casa no Rio de Janeiro E facilita também essa negociação Surgiu ainda, galera, após essa informação do Diego Que Rafinha também soltou um áudio afirmando que essa informação não é verdadeira Que ele não vai deixar a equipe do Grêmio Mas hoje também, galera, o São Paulo conta com o Rê Ruelo e o Guvinício nas laterais Será que a contratação do Rafinha seria uma boa para a equipe do São Paulo para 2022? E como todos já sabem, nessa segunda-feira a diretoria do São Paulo se reuniu com Hernando Crespo Para discutir o seu futuro como treinador do São Paulo Após empatar três jogos seguidos contra dois times da zona de rebaixamento E marcar, galera, apenas um gol nessas três partidas A diretoria resolveu manter também, galera, o treinador Mas não pelo seu trabalho Primeiro porque Muricy ainda acredita no trabalho do treinador na equipe do São Paulo E segundo porque o treinador tem uma multa recisória bem alta Caso o São Paulo quebre também o seu contrato e demida o treinador em 2021 Com isso, o São Paulo teria que pagar 750 mil dólares Para se livrar do treinador da equipe do São Paulo Cerca de 4 milhões de reais Com os caixas vazios, né, galera, que também pesa nessa decisão O São Paulo resolveu então manter o treinador Com isso, o Crespo está garantido pelo menos até o clássico dessa quinta-feira contra o Santos O nome também de Rogério Senna e Antônio de Oliveira Começa a ser também especulado na equipe do São Paulo Rogério Senna é o nome mais favorito também da diretoria do nosso Tricolor Antes mesmo de contratar Crespo Lembrando que na época, galera, também de Crespo No caso, Rogério Senna estava na equipe do Flamengo Já o Antônio de Oliveira, galera, que também se destacou com a equipe do Atlético Paranaense É um jovem treinador e também, galera, pode também ser contratado Segundo jornalistas também, galera, esses dois treinadores Já foram contactados também pela diretoria do São Paulo Em uma possível vinda de negociações para a equipe do nosso Tricolor Então essa partida do São Paulo contra a equipe do Santos Será um ponto-chave para Crespo também, galera Se ele permanece ou não na equipe do São Paulo Como treinador da equipe do nosso Tricolor E quanto ao sorteio, galera, da camisa do São Paulo Nós deixamos bem claro que seria nesse vídeo Que publicamos também sobre o aplicativo OneFootball E o ganhador também terá que ter o aplicativo OneFootball em seu celular E terá que provar que esse aplicativo está no seu celular Para ganhar a camisa do nosso Tricolor Então eu já deixei o vídeo separado aqui em nosso canal Eu vou copiar o link dele aqui agora E já fazer o sorteio de quem será esse ganhador da camisa do São Paulo Vou colar aqui agora o link do vídeo, né, galera Vai carregar todas as informações, os likes, o tempo de visualização O tanto de comentários que é o importante Lembrando que para você ganhar a camisa do São Paulo em nosso canal Você tem que deixar o seu like E também comentar, galera, os vídeos aqui em nosso canal Assim você consegue concorrer à camisa do nosso Tricolor Então agora eu vou clicar aqui, né, galera E vai aparecer também o vencedor da camisa No caso, aí foi o Elson Abreu No caso, o Elson Abreu comentou o time tem que reagir Então, Elson, você tem dois dias para entrar em contato nas nossas redes sociais Para você levar essa camisa do nosso Tricolor Lembrando que no próximo dia 10 Vamos trazer mais um sorteio de uma camisa do São Paulo Para você, seguidor, que participa, comenta e deixa o seu like em nosso canal Então, meu forte abraço Fiquem com Deus e até a próxima!